Olá, está no ar o Momento Cultural com a sua agenda de eventos da semana. Até 2 de outubro está em cartaz no Palácio Chieta a exposição Mestres de Espanhóis. São peças originais de artistas como Salvador Dali e Juan Miró. A mostra internacional faz parte das celebrações dos 460 anos do Palácio Chieta. Confira na reportagem de Evandro Duarte. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto